Ainda era noite de domingo, mas já tinha fila na porta desta agência que fica no setor Maísa, em Trindade. Fila para poder amanhã tentar sacar o auxílio do governo. O cenário tem sido este todos os dias em frente às agências da Caixa. O horário de funcionamento foi alterado durante este período de pandemia, das 8 da manhã ao meio-dia. Só que agora a Justiça Federal em Goiás acatou um pedido do Ministério Público Federal e deu um prazo de 10 dias para que as agências voltem a funcionar em horário normal, das 10 da manhã às 4 da tarde. Essa medida é para evitar aglomerações como esta. Nesta agência do Parque Amazônia, a fila era tão grande que virava a esquina. Nossa equipe fez um giro e encontrou também movimento em vários outros pontos. No Jardim Goiás tinha aglomeração na porta do banco e fila também nesta lotérica. No setor dos Afonsos, em Aparecida, a fila ocupava parte da calçada. Tereza ficou esperando duas horas para conseguir sacar o dinheiro em uma agência. Demora porque nós chegamos muito cedo, né? Mas correu tudo bem. Sete e meia, mas depois que começou a abrir o aqui foi mais rápido. André também chegou cedo para garantir lugar na fila. De máscara e Deus quer ajudar a gente, né? Eu confio primeiramente em Deus e também não pego ninguém e estamos protegendo. É, mas a espera tem uma recompensa. Norma conseguiu sacar a primeira parcela do auxílio. 600 reais que vão ajudar nas despesas de casa. Vem em boa hora, mas é meio sacrificado para limpar a fila, com o risco que a gente corre, né? Mas fazer o quê? Jane não teve a mesma sorte. Ela e o marido estão sem trabalhar, mas o benefício foi negado, apesar de preencher todos os requisitos. Eu estou precisando, eu estou desempregada, meu esposo também. A renda que tem é só do meu filho e não tem como. Eu moro de favor e a situação está difícil, não está fácil para mim. O presidente da Caixa Econômica Federal deu uma entrevista pela internet neste fim de semana e garantiu que todas as pessoas que tiveram o pedido aprovado vão receber. Todas as pessoas que forem sendo aprovadas em termos de cadastro serão pagas após. Então vai ter sempre um fluxo de pessoas que vão receber de uma maneira um pouco diferente que as demais. Quem são? Aquelas que acabaram de ser aprovadas.